Está tendo uma exposição lá no Museu de Arte de Cascavel com uma artista plástica que não está mais morando aqui no Brasil, ela está morando na Alemanha. Adriana Voa, está morando lá na Alemanha há quatro anos. Isso, quase cinco anos, nós moramos por um tempo de Alim e agora nós moramos no sudoeste da Alemanha, que é a salva de Alim. E você já tinha contato com a língua alemã anteriormente? Pouco, em casa, sempre tivemos o sudo alemão. Ah, é? Porque nós estamos há 12 anos juntos, eu e meu marido, então nós tivemos oito anos de convivência no Brasil e sempre que você acaba tendo contato com o idioma, nunca havia feito um curso, é difícil, mas dá para aprender. Você foi na prática, então, assim... Isso. Você nunca estudou alemão? Não, eu estudei alemão na Alemanha. Eu comecei a fazer os cursos de alemão na própria Alemanha. Está voando aqui uns trabalhos, uns trabalhos aqui do artesanato nosso ali do lado ainda. Bom, vamos falar sobre o seu trabalho. Você é artista plástica há quanto tempo? Bem, eu fiz o meu curso na Pan-Americana de Arte em 92, a marca oficial, vamos dizer assim. Só que de 92 até 2003, eu trabalhei na área de marketing e nos últimos anos eu desenvolvi capas de CD, que foi uma atividade bem ligada à arte mesmo, então eu fotografava, fazia o layout, às vezes eu tinha que desenhar uma capa de CD, mas ainda assim era uma atividade comercial. Com pintura mesmo, eu comecei na Alemanha a partir de 2004, né? E foi de uma forma bem forte e esse trabalho que eu faço, ele é ligado à Tropicália. E foi por conta de uma capa de CD que eu acabei desenvolvendo esse estilo, todo cheio de curvas e cores, com crítica social. Eu vou pedir aqui para a gente mostrar aqui os quadros da Adriana, para a gente ir mostrando aqui para o nosso público o trabalho da Adriana, e ela vai falando sobre os quadros. Bom, esses dois quadros que você trouxe, eles representam o quê? Geralmente, quando o espectador olha a minha obra, eles só veem as cores e as curvas, né? É meio difícil de identificar, não é todo mundo que consegue abstrair as figuras. Mas o primeiro, o vermelho e cor de rosa, o título dele é Lúcia Avó aos 30. Do lado esquerdo, se vocês observarem bem, vocês verão uma mulher, uma mulher com um semblante jovem, segurando um bebê no colo. Para Lúcia ser a avó aos 30, é porque ela foi mãe aos 15 e a filha dela também foi a mãe aos 15. Esse processo furou um processo cíclico, né? Vai saber se essa criança também não vai ser uma mãe jovem. Então, é um alerta mesmo. Precisa tomar mais cuidado com a educação dos filhos, né? Porque quem não cuida do filho acaba tendo que cuidar do neto. E ali, inclusive, é interessante esse quadro, porque ali você retratou uma mulher segurando uma criança. E a pessoa que olha muito rapidamente, ela não vai perceber que é uma mulher que está ali. Só vai receber aqueles traços. Isso. Não é? Esse é o lastro que eu tenho com a Tropicália, né? Porque na Tropicália, eles não podiam falar tudo por conta do AI-5, que existia essa opressão em cima dos músicos, dos compositores. Então, eu também tento esconder, porque eu acho que as pessoas, elas estão cientes dos problemas, mas elas não estão muito conscientes. E quando você se torna consciente, você começa a mudar de atitude. Você sabe que uma música que a gente poderia ilustrar tudo isso que a gente está falando é a música Cálice, do Chico Buarque? É. É pra mim... Uma delas. É... Sabe, é assim, ele teve uma felicidade incrível, né? Quando compôs essa música. Porque ele não poderia falar, olha, vocês estão calando todo mundo, não pode fazer isso, não é? Então, ele escreveu Cálice, poderia ser aquele Cálice de bebê vinho, não é? É aquele jogo de palavras, né? O povo virou ovo. Isso, é. E por aí vai, não podia, não podia? As pessoas eram palavras simples, como estudante, universidade, você não podia colocar isso na música, de forma alguma, era proibido. Então, hoje a gente não tem essa proibição, mas eu acho que as pessoas, elas ainda se autocensuram. Então, eu brinco com essa autocensura e faço com que a pessoa, a partir do título... A censura existe. A censura... Existe, oficialmente ela não existe. Não, a censura existe, é tão presente no nosso dia a dia, a censura, que as pessoas não têm noção. Todo mundo pensa que a gente pode fazer o que... Não é assim? Não, existe uma série de limitações, né? Muitas. Muitas. Quer ver? Vamos mostrar outro quadro que eu vou... Eu vou querer... Aí. Esse verde. Esse verde, esse verde. Fala sobre esse, Adriana. Esse, na verdade, o título dele, ele é uma crítica ao consumo de carne, mas não é só ao consumo de carne, na verdade, aos consumos gerais, vamos dizer, aos insumos todos nossos, que nós temos que pensar como consumir determinados produtos. O título dele é Salve a Amazônia, não coma churrasco hoje. Então, aqui você vê um espeto de picanha atravessando o quadro de fora a fora. Eu não sou vegetariana, eu gosto de churrasco, mas eu acho que em tudo na vida a gente tem que pensar duas vezes se aquela compra lá é necessária, se aquele gasto é necessário, né? Porque existem seis bilhões de pessoas no mundo, nem todas elas têm condições de comprar alimentos e outros tipos de produtos. Então, cabe a quem tem condições pensar se aquela compra é realmente necessária, para que sobe para o outro mesmo, né? Agora, essa consciência aí que você está falando é uma coisa tão interessante, porque em alguns países existe. Agora, aqui no Brasil não tem, sabe, as pessoas não têm noção de, por exemplo, água, ninguém pensa que a água, as pessoas não acreditam que a água pode acabar. Você fala, pode mostrar matéria na televisão, reportagem e tal, mas ninguém faz isso na prática. O interessante aqui no Brasil é que os discursos são muito bonitos, né? Então, você vê pessoas apoiando o Greenpeace, não, está certo, tem que ir lá, colocar uma faixa no meio da Amazônia para que não se derrubem árvores, mas continuam comprando carvão para fazer o churrasco, continuam comprando a carne. Você sabe que hoje, por conta do álcool, muito do gado foi para aquela região amazônica, né? Então, você tem os discursos muito bonitos, mas não se tem atitude. Por isso que eu quis colocar esse título nesse quadro, Salve a Amazônia, não como churrasco hoje, abdique de alguma, de algo. Em relação à cultura alemã sobre a ecologia, totalmente diferente do Brasil. Muito. Primeiro porque o próprio alemão, ele aprende desde cedo na escola a ser ecológico. Lógico que você vai ter alguns indivíduos que não estão, não se importam com a ecologia. Aí entra a lei e o policiamento e a coisa lá é séria. Então, se você faz algo que não é ecológico e que a lei está dizendo que você não pode jogar resto de tinta na canalização, você pode ir para a cadeia. Vai preso mesmo. Vai preso. Por exemplo, lá, aquela história de jogar um... Eu vi uma cena que me chamou a atenção, um senhor, não sei o nome dele, só vi que estava com um carro da Receita Estadual, agora, semana passada. E ele estava fumando, bem na esquina ali da rua 7 de Setembro com a Recife. Olha a cena. Ele estava, pegou, colocou um cigarro na boca, acendeu assim, pegou a carteira de cigarro e jogou na rua. Dá um troço na gente de ver aquilo, entendeu? Ainda mais uma carteira de cigarro, sabe? Eu já tive algumas brigas em parques estaduais, principalmente, por conta disso, porque você tem um latão de lixo que está a dois metros da pessoa e ela não tem o hábito de jogar o lixo dentro do lixo, está ali ao lado, nem se tem o trabalho de procurar. Então, eu não sou uma ecologista radical, não chego ao extremo, mas eu acho que tem pequenas atitudes que elas ajudam o meio ambiente e parte do indivíduo ali de dentro de casa, sabe? Não precisa se esperar que o outro, o terceiro, faça. Você mesmo pode ir limitando algumas ações, educando os filhos para que, para que a consciência ecológica, né? Muito bem. Eu só vou pedir aí para a produção, acabou o nosso tempo? Ok. Com o tempo. Adriana, muito obrigado, gostaria muito de ficar falando com você aqui. Até quando vai a sua exposição? Vai até dia 14 de novembro. 14 de novembro. E não tem só temas de plástico, tem coisas muito engraçadas, bem irônicas também, eu tenho certeza que todo mundo vai se divertir. Obrigado, Adriana, para você. Um grande abraço.